Não, não é ele não, é cliente O cara vai fechar logo com eles dentro É É cliente, agora olha lá, tá vendo lá esse abaixão do lado Olha, porque já tem lá Olha lá Olha os que dava fora É, os que estão segurando Tomando, é Tomando celular de cliente e tal Eles vão sair por onde Não, não é que o resto De preto Agora Aí é ele Não, aí não Vai sair agora Ok Ah, esse aí, esse aí, esse aí foi do outro lado Não foi? Saída Aí é uma saída, né? Olha ele saída aí, olha Olha ele saída aí, olha Olha isso aí, olha Só aí tem cinco, comandante Uhum Só aí tem cinco E aí E aí E aí